Eu não sei se o áudio vai ficar bom, que eu tô gravando no banheiro, testando, 1, 2, 3, testando. E aí gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês a minha rotina noturna. Acabei de gravar um vídeo pra vocês, tô aqui com maquiagem. Se você ainda não assistiu esse vídeo, assista que eu vou deixar ele aqui em cima, aqui embaixo, por aqui em algum lugar. Então clica e vai lá assistir, que tá muito legal. Bem, então, vamos lá. O que eu vou falar hoje? Hoje vai ser um vídeo do que eu uso, quais são os produtos que eu uso pra cuidar da minha pele, a minha rotina noturna. Que é o que? É aquele sabonete que você usa, é aquele tônico que você passa. Porque de nada adianta você fazer uma limpeza de pele magnífica, linda, maravilhosa, se depois você não vai cuidar da sua pele. Porque tem a limpeza e tem a limpeza que você faz em casa. Então assim, essas duas coisas, elas têm que andar juntas. Você faz a limpeza de pele com o profissional e você também cuida do seu rostinho em casa, entendeu? Então assim, tem que ser sempre com... e tem que ser de acordo com os produtos certos do seu rosto. Então assim, eu não sou nenhuma especialista. Estou aqui só pra mostrar o que eu uso, né, na minha rotina. Consulte sempre um dermatologista, porque ele vai passar os produtos ideais de acordo com a sua pele. A minha pele é uma pele normal. Antigamente ela costumava ser muito, 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 muito oleosa. Tanto que eu usava produtos pra pele oleosa, né. Eu tinha um pouquinho de acne, que vez ou outra ela ainda nasce uma ou outra, por conta da minha intolerância à lactose. Mas vamos lá. Tô dentro do banheiro, tá um... pode ser que o barulho, que o microfone não fique muito bom. Mas... Vem comigo, que eu vou mostrar os produtinhos que eu tô usando. Primeiro, né, ó, não sei se dá pra vocês verem aí. Eu tô com um pouquinho de maquiagem, né, do vídeo anterior. Então o que eu vou fazer? Ó. Eu vou usar esses lencinhos. Se você ainda também não assistiu, eu vou deixar aqui também pra você ir lá assistir o vídeo que eu mostro como ganhar esses lencinhos maravilhosos. Custando apenas zero reais. Esses lencinhos são os lencinhos da Nivea. Ó, não sei se vai dar pra... pra focar. Mas esses lencinhos aqui são os lencinhos da Nivea. Eles são lencinhos de limpeza, né, eles retiram a maquiagem e até maquiagem é a prova d'água. E não deixa a pele oleosa, que é muito bom, né. Então vamos lá. Vamos remover aqui. Ele tem tecnologia de água micelar. Eu costumo tirar a maquiagem, né, ou com esses lencinhos que são muito práticos. Nunca durma sem tirar a maquiagem, tá? Não vem com essa aqui, não. E aí, ó, você vai, tira toda a maquiagem, né. Parece que a bateria da minha câmera tá descarregando. Quando eu não uso esses lencinhos umedecidos, eu costumo usar esses algodõezinhos, que são aqueles algodõezinhos em disco, sabe? Eu acho muito mais prático. E uso água micelar. Mas vou deixar o link dos produtos tudo aqui no box de descrição pra vocês comprarem também, tá? Porque é muito importante você... Mas sempre consulta o dermatologista antes. Mas eu vou deixar indicado aqui os produtos que eu uso. Depois de limpar a pele, o que a gente vai fazer? A gente vai carregar a câmera, né? Voltamos. Depois pra carregar a câmera. Vai pra vocês, vai ser só um minuto. Mas pra mim foi quase uma hora. Mas o que a gente não pode é perder a vibes, né? Então, continuando. Depois de limpar a pele, eu vou retirar a parte da máscara de cílios. Que, na real, eu gosto de retirar com esses algodões aqui de disco. E esse demaquilante aqui, ó. Ele tá em miniatura. Esse aqui é do Boticário. Eu gosto bastante dele. Até pra levar na bolsa, sabe? É muito prático, assim. Eu vou deixar todos os... Os nomes de todos os produtinhos que eu tô usando aqui no box de descrição. E daí eu venho com ele assim, ó. Porque fica mais fácil pra retirar e amolecer, sabe? Até dá pra você retirar também com os lencinhos da Nivea, né? Com os removedores de maquiagem. Mas assim é mais prático. Porque ele sai tudo, ó. E aí, removi tudo. E agora a gente vai pra parte da limpeza. Eu costumo limpar com esse daqui. Quem assistiu já o meu vídeo da rotina matinal, sabe? Vou deixar aqui em algum lugar marcado. Que eu tenho esse limpador elétrico. Que eu coloco o sabonete aqui e passo ele no rosto. Eu acho muito mais prático. E limpa muito bem a pele. Eu sinto que a minha pele fica bem mais limpa de quando eu uso com ele, né? Então, vamos primeiro prender os cabelos, né? Porque assim, não dá muito pra ficar limpando o rosto com o negócio com os cabelos no rosto. De sabonete, eu tô usando esse aqui, ó. Esse da Effa Clare. O da La Roche Effa Clare. Esse daqui, ele é um gel de limpeza profunda anti-oliosidade. Tem dias que o meu rosto tá um pouquinho seco. Então, eu costumo usar ele. Não sei se vai dar pra vocês verem. Aqui, tem uma luzinha azul. E ele pisca a cada 20 segundos, mais ou menos. Que é, por exemplo, você tá limpando a área aqui, né? Do seu rosto em 20 segundos. E aí, você... Quando ele para de fazer as vibrações, você consegue... Você vai pra outra área do seu rosto. E aí, tem também... Se você quer um pouco mais forte, se você quer um pouco mais fraco... Você consegue controlar aqui nos bigodinhos do gato. É muito fofinho. E daí, eu vou fazendo, né? A limpeza. Eu gosto de fazer movimentos circulares. Pra limpar todo o rosto. Ó. Ainda ficou um pouquinho de... De máscara aquecidas. E aí, eu vou... Tirando assim. Pronto. Depois que eu passei, seria interessante a gente, né? Secar o rosto. Outubro rosa, né gente? Então, a gente tá combinando, né? Tudo rosa. Que o ideal é sempre você deixar uma toalha sempre pro rosto. Mas... As minhas toalhas de rosto estão tudo lavando. Então... Relevem essa parte, né? Depois que eu limpo o rosto, eu ainda faço uma... Como se fosse uma segunda limpeza. Eu uso esse aqui. Que é um tônico. Um tônico calmante da The Body Shop. Ele é muito, muito bom. E ele é calmante, sabe? Ele deixa a pele tipo... Ai, calminha. Com aspectos... Como se fosse um aspecto gelado, sabe? Um aspecto geladinho. E... O bom é que eu ainda sinto que ele ainda remove. Tipo... Mais ainda sujeira, sabe? Tipo... Passei o removidor de maquiagem. Passei... Ó... Não sei se vai dar problema no algodão. Mas ele dá uma... Ele dá uma limpada, sabe? E é bom, né gente? Espero um pouco... Descansar na pele. Depois que descansou... Eu uso... Né? Ou esse da Tant. Eu tô usando esse aqui da CeraV. Ele é muito bom. E... Eu sinto que ele não é pegajoso. Ele não deixa a pele tipo... Com aquele aspecto pegajoso, né? Eu sempre me importo muito com essa coisa do aspecto pegajoso. Porque, sério... Eu sou a pessoa mais chata do mundo... Com essa coisa do... De produtos pegajosos na pele. Então... Eu uso ou esse aqui. Da CeraV. Ou esse aqui. Quem viu o meu vídeo da... Da rotina matinal. Né? Rotina... Da manhã. Já viu que eu uso esse. Ele... Também é da La Roche. E é muito... Muito, muito bom. É... Esse da La Roche eu uso mais quando... Eu preciso... Que eu sinto que o meu rosto tá muito seco. Como eu tenho cuidado... Muito bem do meu rosto ultimamente. Ele tá bem ok. Então o da CeraV, ele consegue dar conta do recado. Aí eu vou passar assim. Hidrata a pele, gente. Hidrate seu rosto. Hidrata a sua pele. Ó. Que coisa que eu passei. Tá vendo que a consistência dele é uma consistência boa? Muito, muito bom. E desce aqui pro pescoço também. Sempre fazendo movimentos assim, ó. Pra cima, sabe? Porque vai chegar na idade, sabe? Ó. Na testa aqui também. Pra levantar as rugas. E vai fazendo essa massagem assim. Eu acho isso muito importante. Esse é o meu momento preferido, sabe? O momento do... Do skincare. Ai, muito bom. Eu sinto que fazendo essa massagem... Ah, o roxo fica com a circulação do roxo, sabe? E o toque também é muito bom. Muito bom. E é isso, gente. Essa foi a minha... Né? O meu skincare da noite. Tava precisando dar uma atualizada sobre os produtinhos que eu tava usando pro roxo. Quem não assistiu ainda, o meu da manhã, tá aqui. Vou deixar aqui nos cards também. E ainda vou ter que atualizar o da manhã também. Quero comprar outras coisas. Quem tiver indicação, coloca aqui embaixo de outros produtinhos que vocês estão usando também. Que vocês gostem. Que vocês achem que é bom. Quero comprar uma vitamina C também, pro roxo. Porque pra essa coisa de... A vitamina C é muito boa. De clarear o roxo. De... Enfim. Infinitas propriedades. E eu quero também comprar um... Quero ir na dermatologista pra ela me passar algum ácido também. Pra eu usar à noite. Porque eu tô assistindo meus poros, né? Muito abertos. Enfim. Mas isso é assunto já pra outro vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho sobre a minha... Rotina noturna. Se gostou, já deixa o like. E compartilha esse vídeo também com outras pessoas. Porque isso vai me ajudar muito a entregar mais conteúdo pra vocês. Ativa o sininho das notificações também, hein? E não esquece de comentar aqui embaixo os produtos que vocês estão usando também. E qualquer coisa, me pergunta também que eu vou... Se eu souber, eu vou poder ajudar vocês. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Que eu tenho esse... Esse limpador elétrico de... De...